Cajuína Carioca, oferecimento Jetfoto, conectada com você. Heron, veste o homem atual. Quasar de O Boticário, impulsione suas conquistas. Eu agradeço que vim na casa, tá ajudando. Tá aqui, ó. Ela se joga no chão. Não, eu assim, né? Galera, você sabe? Enquanto você assiste esse bate-papo com Juliana Xavier e a Marcela Barroso aqui no Cajuína Carioca, se liga nesse recado. A cada dia, novas possibilidades. Quasa, agora com nova embalagem Spray & Go. Bom, esse é o equipamento. Um, dois, três, quatro stand-ups. Cara, eu não conhecia aqui embaixo. Você já tinha vendo aqui? Não. Aqui não? Aqui, aqui? Também não. Não, eu nunca tinha vendo aqui. Primeira vez. Tipo, eu não sabia que tinha aquilo ali embaixo. Nossa, aquilo ali é coisa mais linda. Não, olha o outro já entrou, olha lá. Espera aí, é assim difícil? Se liga nesse recadinho da Heron e a gente volta com mais Cajuína Carioca com Juliana Xavier e Marcela Barroso. Você com mais estilo Heron. Esticada, quadril, quadril reto, ergue, joga o peso, tira o peso pro ombro, joga pro quadril, sabe? Aqui, aquela rebolade, vem assim, jogar o peso, o balanço pra baixo e aqui deixar intacto. Porque se jogar o ombro, é quieta. Se deixar pesar o ombro, vai cair pra frente. Se deixar pra trás, vai cair pra trás. Se deixar pra trás, vai cair pra trás. Exatamente, é centralizar o negócio. E aí, vambora? Partiu. Marcelinha, e aí? Partiu? Partiu, Ney. Partiu. Junior, partiu? Foi? Ok? Não, não tô de skate aqui. Eu tô muito forte. Vou fazer pergunta, você vai dar uma ouro? Skate. Eu tô de skate aqui, mas eu to todo dia. Não. Eu quero principalmente a perna aqui. Bom, vamos lá galera. Agora a gente vai fazer esse surfzinho com essa pedra da gávea aqui ó, linda, 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 no nosso canto esquerdo, meu canto esquerdo, canto direto de quadra, vamos começar a nossa aulinha de stand-up aqui direto da Barra do Rio com as nossas amigas, e aí, e aí, e aí, e aí, tá ótimo, tô curtindo, sabe, pra gente, tá melhor ainda. Sensacional, bom, Marcela já foi, perdemos Marcela, vou tentar, hein, vambora. Música Não batei aqui! E pronto! Cansa! Cansa! Cansa, cansa! Cansa bastante isso aqui! Tô falando alto por causa da caixa estanque! Aí tem que projetar a voz! Senão não ouve! Entendeu? Entendi! Curti muito, hein! Gostou? Gostei, mas tem que fazer uma forma! Bom! Vamos lá! Vamos lá! Marcela, eu tô amando, mas não tô me entendendo com o remo, um detalhe assim que depois é a foto. E aí Júnior, nós estamos passando? Vamos aprender rápido. Vamos aprender rápido, né? Eu quero fazer isso pra minha vida. Eu quero isso pra minha vida, hein? Sério? Sério. Bom, né? Muito bom. Vamos embora. Vamos remar mais. Vamos tentar surfar agora. Vamos ver. Cara, vai rolar. Vai, vai rolar uma ondinha, olha lá. Agora sim. Tá valendo? Bora, Lico, se tornou pra próxima. E aí? Você já quer uma onda. Bora, Marcelinha. Tudo bem? Tchau. E aí? Se inscreva no canal. 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 Então, pessoal, até semana que vem com mais Cajuí na Carioca, nesse mesmo horário aqui na TV Antena 10. Bye. Tchau, tchau, tchau.